Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo a gente vai ter um papo sobre um assunto que está sendo tratado lá nos Estados Unidos, está rolando lá nos Estados Unidos, envolvendo os canais de hardware e Nvidia e que provavelmente vai reverberar aqui no Brasil e eu espero que seja tratado com bastante seriedade por aqueles que tem que falar desse assunto. Eu não me incluo mais nesse meio, mas eu vou dar aqui os meus dois centavos para a galera que ainda está aqui no canal por conta de hardware, que eu acredito que seja poucas pessoas hoje em dia. O que está rolando? A Nvidia, que trouxe para a plataforma de PC o Ray Tracing, o DLSS e tantas outras tecnologias já ao longo dos anos, ela decidiu limar, cortar o canal Hardware Unboxing, que é um canal de hardware americano que tem bastante relevância aqui no Brasil, ficou conhecido por conta do preset do Hardware Unboxing no Red Dead Redemption 2, mas aqueles caras que são mais entusiastas em hardware com certeza já conheciam o canal antes, eu já conhecia o canal do Hardware Unboxing antes. Então na época do lançamento do Red Dead Redemption 2, ele fez uma comparação entre o Xbox One X e deu uma sugestão do que você deveria habilitar no jogo para ter uma qualidade gráfica semelhante ao console e consequentemente o jogo não ficaria tão pesado. E depois ele melhorou ainda isso, ele criou um preset onde você conseguiria aproveitar toda a qualidade gráfica do jogo sem que você perdesse tanto desempenho. Porque a gente sabe que no PC as empresas colocam ali, entulham um monte de coisa e a diferença gráfica, a diferença visual, só os inteligentes podem ver. Então você tem que ir lá no vídeo da Digital Foundry e a mesma coisa que está acontecendo com os consoles agora, os caras dão um zoom de 500% para você ver a diferença na textura ou a diferença na grama, no que seja. E o que aconteceu foi que a NVIDIA decidiu limar no Hardware Unboxing porque o canal não estava focando tanto em Ray Tracing e DLSS como a NVIDIA vem pedindo que seja feito de maneira incessante para as pessoas, para os reviews. E isso acontece aqui no Brasil também. Então o cara estava focando em rasterização, porque você vê o Ray Tracing, você habilita o Ray Tracing e fala Pô, tem diferença visual aqui? Tem, mas se eu jogar 5 minutos com ele desligado, eu não vou perceber a diferença. No ano passado, quando foi lançada a série 2000, não tinha jogo. Não tinha jogo. O suporte foi saindo ao longo do tempo, depois que todo mundo já tinha zerado os jogos, por exemplo, Shadow of Tom Ferrari chegou muito depois. E quando você habilitava o Ray Tracing, você tinha que ficar procurando ali qual era a diferença que fazia. No Metro Exodus, quando apareceu, era um peso absurdo. Absurdo. E você se questionava até, pô, realmente muda. Realmente muda aqui quando você está dentro do trem e tal, as sombras e tal no Ray Tracing. Só que não justificava o peso. E você ainda pensava assim, pô, será que esses caras não conseguiam fazer essa iluminação global aqui sem o Ray Tracing ou algo parecido? Quando a gente vê os jogos da Sony, por exemplo, da Last of Us 2, que tem uma iluminação maneira. Quando a gente vê o próprio Demon's Souls do PS5 agora, que não tem Ray Tracing e tem uma iluminação muito interessante. Quando a gente vê o próprio Red Dead Redemption 2, que não tem DLSS, que não tem Ray Tracing e tem os gráficos incríveis, você começa a se questionar se realmente, realmente isso faz diferença. Então, os caras lá fora, assim como os canais aqui de hardware no Brasil, eles não querem focar nessa porra. Porque o público já criou o Ageriza. O público já está cansado de ouvir falar de Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing. A NVIDIA falando por trás dos criadores de conteúdo que eles têm que falar de Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing. E quando o cara liga o Ray Tracing, ele fica com cara de bunda. A verdade é essa. Porque você não consegue enxergar a diferença. E quando você procura alguma coisa de Ray Tracing na internet, tem vários canais aí. E eu já vi vídeo do próprio Cyberpunk, de vídeo patrocinado da NVIDIA falando sobre o Ray Tracing. Então o cara pega lá e bota. Não sei se trata no Photoshop, não sei. Mas ali quando o cara bota o Ray Tracing, sem Ray Tracing, você realmente consegue ver. Só que aqui no jogo, por exemplo, no Cyberpunk, eu não consigo ver diferença nenhuma. Nenhuma. Eu não consigo enxergar a diferença. Enxergando aqui, cara, 30 centímetros, 60 centímetros do monitor. Eu não consigo enxergar essa diferença. E eu falei no vídeo do Cyberpunk que a minha experiência, ela foi totalmente prejudicada pela porcaria do Ray Tracing. Totalmente prejudicada. Totalmente prejudicada. Eu habilitei o Ray Tracing. Eu tenho uma placa que é uma placa top. Que foi até a NVIDIA que mandou da geração passada. Aqui, uma RTX 2080 Super. O meu computador é um Ryzen 3900X. Processador de 12 núcleos, 24 GB de 32 GB de memória. 3600. Placa mãe top. Tudo top. Um computador que eu já botei no papel aí, custa quase 20 mil reais. Quase 20 mil reais. E a porra não consegue fazer 60 quadros com o Ray Tracing habilitado. E quando você vê lá, pelo menos na versão 1.3 do Cyberpunk, quando você ligava lá o Ray Tracing no modo psicopata, né? Aqui, aqui, fazia 5 quadros em 1440p. Com o DLSS desligado. Se você liga o DLSS, fazia 15, né? E agora eles mudaram ali. Você consegue fazer 30 quadros em 1440p. Uma RTX 3080, com tudo ligado ali no máximo, psicopata, pra fazer 60 quadros, você tinha que botar no 1080p. Tinha que botar no 1080p. E como é que a mesma empresa que faz... que lança monitor lá, em parceria com não sei o que, de 300hz, 600hz, como é que a mesma empresa que quer enfiar na cabeça dos outros, que você precisa jogar em 300hz, também quer enfiar na cabeça dos outros, que pra você jogar com o Ray Tracing, você tem que rodar em 1080p. Numa placa que custa 7 mil reais aqui no Brasil. 7 mil reais aqui no Brasil. E também custa caro lá fora. Então, as pessoas estão criando antipatia com o Ray Tracing. Por quê? Porque o Ray Tracing não funciona. São poucos títulos, né? O desempenho cai drasticamente. E a diferença, você não vê. Não vê. Vamos dar uma olhada aqui? Eu tô com o Cyberpunk. Tô aqui na minha casinha. O jogo tá rodando como? 60 quadros ali usando 88% da placa de vídeo em 1440p. Com tudo no máximo. Com tudo no máximo. Ó. Tudo no máximo, tudo no máximo. Se você tá tendo algum problema de borrão na tela, né? Que hoje em dia os jogos estão todos borrados. Eu não consigo entender por quê. O da LSS também ajuda a borrar a parada. A única implementação que eu falei do DLSS, olha, ficou impecável. Foi do Death Stranding. Ficou impecável. Impecável. O DLSS no Death Stranding é absurdo. Aí você vem aqui no Cyberpunk, o jogo que tava todo mundo esperando. Na minha opinião, o jogo todo parece borrado. Até sem o DLSS. Né? É estranho. Mas, se você desligar a aberração cromática, você tem uma melhora. Então, é uma dica que eu dou aí. Então, a gente tá fazendo ali 60 quadros. O jogo tá... O... O... O Rio vai tá travado em 60 quadros. Eu não quero mais 60 quadros. E quando você, com a placa de vídeo, usando 88, o Ray Tracing tá desabilitado. Desabilitado. Quando você habilita o Ray Tracing, tá aqui. Permite que iluminações, sombras e fe... 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 Lexus. Fe... Usem a tecnologia de traçado de raios. Exige uma placa de vídeo com RTX. Você liga. Você vem aqui, desliga isso aqui, desliga isso aqui, desliga isso aqui. O que que faz isso aqui? Traçado de raios. Permite que as iluminações, sombras e reflexos... Reflexos traçado por raio, desligado. Sombra e traçado de raio, desligado. Beleza. O jogo subiu ali pra... A placa de vídeo subiu ali pra 88... De 88 pra 92%. O que que tá fazendo o Ray Tracing aqui? Eu não sei. Né? Vamos desligar pra ver se alguém consegue notar a diferença disso daqui. Beleza. Traçado de raio. Vai cair ali. Isso porque eu tô dentro do meu quarto aqui no jogo, né? Beleza. 91%. Tava 88, foi pra 93, agora 91%. Alguém viu alguma diferença? Alguma diferença? A gente pode vir até pra cá. Beleza. Agora vamos lá. Eu não sei se essa opção aqui, ela não liga nada e é só pra você poder habilitar o Ray Tracing de iluminação. São três Ray Traces aqui, iluminação, traçado de raio, sombra e reflexo. Aí você vem aqui no reflexo. Vou ligar. Reflexo. A placa de vídeo foi pra 98%. Não sei se vocês estão vendo travada aí por causa do OBS. Beleza. Depois a gente vai ligar isso aqui na rua. Deu diferença? Talvez ali no chão. Eu não sei. Vamos desligar de novo pra ver? Vamos desligar de novo aqui pra ver. Você tem que ficar ligando e desligando. Não sei. Deu diferença? Coloca nos comentários aí. Deu diferença? Eu não sei. Agora vamos ligar o Ray Tracing de sombra. Junto com esse outro também. Ray Tracing de raiva e Ray Tracing de sombra. Vamos ver o que vai acontecer. vai carregar ali 50 quadros aqui dentro. E a placa de vídeo 98%. Não sei se está travando pra vocês aí por causa do OBS. Vocês conseguem ver alguma diferença tão grande assim? Eu sinceramente não sei, cara. Vou me mexer ali. Deixa eu habilitar aqui. desabilitar de novo e me mexer. Vamos lá. Vamos lá. E isso da LSS está no modo qualidade. Vamos lá. Eu não consigo ver a diferença. Eu não consigo ver a diferença. Agora, quando você vê os canais que são patrocinados pela NVIDIA, eles estão falando que o que mais dá diferença é a iluminação traçada de raio. Isso aqui. Vamos lá. Você tem que ligar isso aqui. Eu não sei se você não tiver com isso aqui ligado, ligado e isso aqui desligado não funciona. Eu sei que aqui eu falo aqui. A primora a qualidade da iluminação do jogo. Exige a placa com RTX. Vamos lá. Vamos ligar no médio. 40 quadros. Deu diferença? Não sei. Deu diferença? Sinceramente, eu não sei. Aqui no espelho. Vamos lá. Olha a qualidade da textura. que coisa linda. O reflexo tem. Olha a textura. Vamos desligar aqui. Aqui tem o reflexo. Vamos desligar. Vamos desligar. Esse daqui. Para ver se desliga tudo. Não. O reflexo está ali ainda. Aí você vem aqui e desligar o reflexo. sumiu o reflexo. Aí você consegue ver quão horrível é a textura. Então você tem uma... Tem até um reflexo ali. Mas é um reflexo fake. Então... Você tem uma... Uma... Uma penalidade no desempenho aí. Para você ter... Aquele reflexo ali. Então vamos colocar aqui. No ultra. Já que a gente... Beleza. Viu ali a diferença? Olha ali. No ultra. Aqui. Nada. Nada. Né? Absolutamente nada. E quando você vai lá no modo psicopata... Psicopata? É só um psicopata mesmo para ligar essa porra. Né? Com o DLSS em qualidade. Agora você faz 30 quadros. Porque você fazia... 5. 10. 15. Né? Então você está fazendo isso aqui. 30 quadros. 1440p. Com uma placa de vídeo que era top. Da geração passada. É... É absurdo? Jogar em 30 quadros? Não sei. Eu não jogaria. Eu acho que no PC você tem que jogar com 60 quadros. E o pior de tudo é que a diferença você não vê. Eu não vejo diferença, cara. Eu não vejo diferença. E quando você sai aqui... Vamos sair aqui. Olha só. Eu estou com o Ray Trace de tudo. De sombra. De iluminação. Do que for. Está tudo ligado. O jogo está todo no máximo. Com o DLSS em qualidade. A gente vai testar o DLSS também. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O meu personagem não reflete em nada. Né? Ele é um vampiro. Olha só. Aqui é sombra. O cara não tem sombra. Ó. Aqui ele tem. Né? Aqui ele tem. Deixa eu tirar dos 20 quadros aqui. Porque 19 quadros. Que aí é complicado. Né? Mas deixa eu botar aqui no Ultra pelo menos. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos botar no DLSS. Ultra desempenho. O jogo vai ficar todo borrado. Mas vamos lá. Ultra desempenho. Aí ele vai para 60 quadros. Né? Você vendo aqui. Parece que o jogo está rodando, sei lá. Em 1080p, talvez. E continua ali, ó. O Super Ray Tracing. O Super Ray Tracing. Ele não reflete. Ele não tem sombra. Aqui. Não tem sombra. Ó. Ó o cara. Ele não tem sombra, ó. Ó. Aí ali ele tem sombra. Isso aqui é culpa da NVIDIA? Não. Eu não acho que isso aqui seja culpa da NVIDIA. É uma péssima implementação do Ray Tracing no jogo. Como vem acontecendo frequentemente. Né? Todos os jogos que saem. O desempenho é terrível. Você tem que ligar lá o DLSS. Para salvar. O desempenho. E a tua imagem fica toda borrada. Mais borrada. Do que o jogo já é normalmente. Se você botar aqui no desempenho. Você cai para 43 quadros. 43 quadros. Agora vamos lá embaixo. Vamos descer lá. Onde a gente tem que ir, ó. É flexo. 20 quadros. É o plato top da geração passada. Se você quiser rodar com o Ray Tracing tudo. Você tem que comprar a RTX 3080. 7 mil reais. Vamos botar aqui no médio. No médio. E voltar com o DLSS. Para o qualidade. Para o jogo não ficar borrado. Médio. DLSS e qualidade. Vamos lá. Beleza. Carregou ali. 30 quadros. 40 quadros. 40 quadros. Para você ter. Esses reflexos. Em 1440p. Numa placa top. Da geração passada. Aí você vem aqui e desliga. Ah, não quero essa porra de Ray Tracing. Desliga a porra toda. Vamos desligar só isso aqui. Só a iluminação. Vamos ver o que vai acontecer. 46. Vamos ver se vai carregar ali. Se vai demorar. Não. 46. Está com reflexo. E está com sombra. Não é o Ray Tracing. Não é o Ray Tracing. É isso aqui que vocês têm. Aí você vem aqui. Aí você vem aqui. Desliga tudo. 64. 64. 58. 57. O reflexo é feio. É. Mas e aí. Você vai ligar. Para rodar o jogo a 40 quadros. E isso porque eu tenho uma 2080 super. Né. Isso porque eu tenho uma 2080 super. Está caindo ali um pouco. Porque está gravando com o OBS. Então a gente cai. Então aqui cai um pouco. Então aqui a gente não vê a diferença. Né. Não consegue ver a diferença. Vamos. Vamos. Lá para a cidade agora. Para a gente ver se tem alguma diferença. Lá na cidade. Acho que é por aqui. Que sai. Vamos lá. Tem que descer aqui. O gráfico do jogo para mim. Eu acho que a galera está reclamando aí no console e tal. Para mim a CD Projekt entregou o que ela prometeu. Um jogo de câmera voadora RPG cheio de porra para você fazer. Né. Eu não vou ficar reclamando. Cyberpunk. Porque para mim a empresa entregou o que ela prometeu. Agora quem acreditou que um jogo de câmera voadora ia ser incrível. Aí é problema de vocês. Vai questionar os caras que ficaram hypando essa porra. Porque desde a primeira vez que apareceu. Eu falei que ia ser só um jogo RPG de câmera voadora comum. Então. Vamos lá. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Vamos lá. O jogo acho que tem clima dinâmico. Olha. Viu a textura carregando ali do carro. Beleza. Vou habilitar o Ray Tracing. Aqui. Tem um monte de espelho ali. Vamos ficar olhando para o espelho ali. Vamos habilitar o Ray Tracing. Deixa aqui no Qualidade. Ligado. Médio. Está fazendo 50 quadros ali. 30 quadros. Mudou. Realmente mudou lá o espelho do prédio. Mudou. Realmente mudou. Fora isso. Fora o espelho do prédio ali. Que foi o que a gente conseguiu pegar. Mais alguma coisa mudou? Mais alguma coisa que justifique você cair metade dos quadros? No médio? Vamos ver no Ultra. Continua ali. 30 quadros. Continua 30 quadros. Eu só quero uma justificativa. Uma justificativa para as empresas. Parece que o cara está andando arrastado no chão. Mas ele não está arrastado não, filho. Ele está em pé. O cara é do tamanho da mureta. Né? Eu queria que a NVIDIA desse uma explicação. Eu sei que a NVIDIA precisa vender. Mas como é que elas querem que um canal de hardware justifique essa porra? Como é que o cara vai justificar essa porra? Para que o cara vai ficar fazendo vídeo? É só se for para queimar. Mais a NVIDIA ainda. Ele fala assim. Olha aqui o Rei 3. Você precisa jogar em 30 quadros no PC, cara. Ele fala. Pô, mas a NVIDIA não está vendendo monitor de 300 Hz? Ah, não. Mas o cara começa a gaguejar. Porque não tem explicação. Não tem explicação. Olha aquela porra lá, ó. Está refletindo. Será que está refletindo o prédio mesmo? Aquela porra. Ou é Rei Fake? Não sei. Deve ser Rei Fake essa merda também. Porque aquela sombra lá dentro não reflete. Mas você vem aqui para o modo psicopata. Não, Baltar. É no psicopata que muda, filho. Nesses modos aí não muda nada. É no psicopata. Né? 20 quadros. 20 quadros. Quase jogável. Né? Quase jogável. Então você tem isso aí. Ou você pode, simplesmente. Vamos voltar aqui no reflexo. Olha o reflexo no carro. Que coisa maravilhosa. Sem contar que o jogo me parece extremamente borrado. Com tudo que tem no máximo de qualidade. Aí você chega aqui. Você quer saber? Vou desligar essa porra. Foda-se. Né? Ah, Baltar. Mas o modo DLSS. Beleza. Balanceado. Vamos lá. O DLSS é para suprir o lance do Ray Tracing. 30 quadros. 30 quadros. DLSS desempenho. Vamos lá. Isso porque eles corrigiram. Depois desse patch aí. 1.4. Vamos lá. Vamos lá. Desempenho. 40 quadros. Ah, Baltar. É jogo baseado em história. Dá para jogar em 40 quadros. Dá para você jogar em 40 quadros, cara. Eu não jogo em 40 quadros. Nada no PC. Eu jogo em 40 quadros. É inadmissível que você gaste 20 mil reais. Não eu, porque eu ainda tenho aqui a vantagem de me mandar em peça. Gastar 20 mil reais para jogar em 40 quadros. Num monitor de 200 hertz. Que eu sei que você comprou. Que você caiu nessa também. Que não é o meu canal que você assiste. Você caiu de paraquedas aqui. Ultra desempenho. Vamos lá. Aí vai. Ultra desempenho vai. Caraca. Aqui para mim. Parece que está rodando em 1080p. Talvez. 1080p. Um pouco menos. E não vem falar, Baltar. Você está rodando no monitor 4K. O monitor é foda. O monitor é foda. Você bota em 4K e bota em 1440p. Com o upscale. Você quase não sente diferença, cara. Não vem com essa porra, não. Não vem com essa porra, não. Já botei em 4K aqui. E não dá porra de diferença nenhuma. Então, se você quiser jogar no psicopata. Você tem que botar isso aqui. DLSS Ultra desempenho. Ou você pode simplesmente. Simplesmente. Quer saber? Fala que nem eu. Quer saber? Rei 3, sim. É um cacete. Desliga essa merda. Foda-se. Né? Eu boto aqui no modo qualidade. Vai cair um pouco o quadro ali. Porque... Porque está gravando com o OBS. Mas ali. O que a diferença faz? Aquela merda ali. Não estava refletindo a porra do lugar mesmo? O reflexo dos carros. Foda-se. Né? E você tem aqui os 60 quadros. Né? E você tem aqui os 60 quadros. Em 1440p. Né? Que o jogo já é... Já é pesado pra cacete. É... Eu não achei gráfico isso tudo. Mas você consegue rodar em 60 quadros. Desligando o Ray Tracing. Então como é que a NVIDIA vai querer forçar? Porque a NVIDIA tentou forçar o cara. Ainda falou que foi baseado no público do cara. Cara... Eu duvido... Duvido... Que o público do cara fique pedindo o Ray Tracing. Porra cara. Testa o Ray Tracing. Testa o Ray Tracing aí pra gente ver a diferença. Porque tudo que eu vejo aqui... Sei lá. 98... 99% dos comentários. E a galera falando. O Ray Tracing foda-se. A gente não quer saber de Ray Tracing. Ficar vendo esses reflexos aqui. Ninguém tá nem aí. Pra essa porra. Não tá. E a culpa é de quem? A culpa é do público? Não. O público pagou caro pra caralho. E todo mundo... Todos os canais... Que não foram patrocinados... Ou pelo menos que se prezem... Falaram na época. Olha... Compra a placa pelo desempenho em rasterização. Que realmente é melhor do que as outras. Esquece Ray Tracing. Esquece Ray Tracing. Porque você vai querer ficar jogando a porra com gráfico zoado. Com gráfico zoado não. Com FPS zoado. Pra ver alguns reflexos. Tomb Raider não tinha nada demais. Mas Metro. Pra mim foi o melhor. Agora que a gente viu mais diferença. Isso aqui não tem nada demais. Só pesa. Control. Control é um jogo pra o cara do PC ficar lá. Pro adrenalina. E ficar... Explodindo as porra lá. Dentro daquela sala lá. E nunca sai de lá. Só fica fazendo aquela porra lá. Que sinceramente eu achei o jogo ruim. Tosco. Não chegou nem aos pés do... 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 Quantum Break. Que eu acho bem melhor. Então como é que as pessoas... Como é que vocês querem... Como é que a NVIDIA quer... Que os canais de hardware... Justifiquem essa merda. A mesma empresa que tá lançando um monitor de 300 quadros. Justifique que você compre uma 3080... Pra rodar... Essa porra aqui em 1080p. Em 1080p. Ou você bota o DLSS lá em ultra desempenho. E... O jogo fica todo... Todo... Todo embaçado. Né? E outra coisa. Parece... Parece... Que as empresas hoje em dia... Elas estão se firmando muito. Pelo menos foi esse caso aqui que apareceu pra mim. No Cyberpunk. Estão se firmando muito no DLSS. Né? Ó... Bota o jogo aí. Pô. Renderiza a porra. Toda que tiver aí. Do jeito que for. Né? Tá aqui. Tá renderizando a porra lá no Quinto dos Infernos. Tá escrito o DLSS aí. Que o DLSS resolve. Né? Então... Parece que os caras fazem tudo nas coxas. Vocês viram a versão do... Do PS4 aí. E do Xbox. Como tá zoada. Né? Como tá zoada. E... Na minha opinião, cara. É... É... Inadmissível. O que a NVIDIA fez. O que a NVIDIA fez lá com o Harder Unboxing. E isso acontece aqui no Brasil também. Os caras não forçam ninguém, não. Mas os caras falam lá. Ah, pô. Dá uma moral lá no Ray Tracing. Fala lá um pouquinho do Ray Tracing. Só que é difícil, cara. Você falar da parada sem você ficar com cara de bunda. Porque o público não é idiota. Né? Tem público idiota aí. Tem esse canal aí da pobreza. Que é foda. Fazer o quê? Mas caralho. O público aqui do meu canal não é idiota. O público dos canais que são mais sérios não é idiota. Né? Olha aqui. Pra mim isso aqui tá bom. Vamos ligar o Ray Tracing aqui no Ultra. Vamos ligar o Ray Tracing aqui no Ultra. Só tá embaçado. O problema é que tá embaçado. Vamos ligar aqui. Não pesco a tapa. Vamos lá. Cara, deu diferença? Deu. Deu. Se eu botar lado a lado, deu. Mas justifica 25 quadros? Aí é com você. Né? Brilhou ali no carro, ó. Eu não sei também, cara. Parece que embaça tudo. Vamos ver. Vamos tirar. Né? A parada fica tão lenta que... Não adianta, cara. Quando você compara com isso aqui... O cara usa isso aqui. Né? O cara vai jogar aqui. Então é injustificável. É injustificável. O peso é injustificável. Ninguém sério... Ninguém sério... Vai chegar e vai falar que vale a pena... Você ficar habilitando o Ray Tracing num jogo de PC. Num jogo desse aqui. Vai valer a pena quando você habilitar tudo e a parada continuar fazendo 60 quadros. Em 1440p. Né? Em 4K. Aí beleza. Aí o cara vai poder falar... Não, porra. Vale a pena você comprar a parada porque dá uma diferença gráfica e continua fazendo 60 quadros ali. Eu sempre sou limado de todos os lançamentos. Seja de AMD... A NVIDIA me mandou lá uma placa ano passado pra fazer review e tal. Mas eu sou limado. Né? Eu sou limado. Sou claramente limado da preferência das empresas. Por quê? Cara, sinceramente eu não sei. Eu não sei se é por conta do linguajar. Eu não sei se é porque o canal não é popular. Eu não sei. Relevância tem. Né? Relevância tem. Eu sempre fiz o conteúdo aqui muito honesto com todo mundo. Né? Muito honesto. É muito difícil você conseguir justificar o preço de um PC hoje em dia pra rodar os jogos totalmente zoado. É muito difícil você fazer isso. E a galera fala assim, Baltar, mas fala... Fala das placas mesmo assim, cara. Fala das placas mesmo assim. Fala dos processadores mesmo assim. Eu não vou falar, cara. Eu não vou falar. Eu já cheguei a receber coisa aqui. O canal foi limado. Eu não vou ficar falando do que o Nego tá recebendo 30 placas aí. Né? O Nego mandou... Não é crítica a nenhum canal, não. O Nego recebe 15 placas. 15 placas RTX 3080 da Gameward. Da MSI. Da não sei o que lá. Da ASUS. Foda-se. Eu vou ficar falando dessa porra? Eu não vou falar de merda nenhuma. O que eu tenho que falar é isso aqui, ó. A porra não funciona. Né? O Ray Trace não funciona. Ah, Baltar, mas o processador, o Ryzen que saiu, é a mesma merda. Por isso que o Nego não me manda. Né? Vai mandar pro cara que fala que o Ryzen... É... Aquele Ryzen XT é pica. Não vai mandar pra mim. Que eu vou falar que é a mesma coisa. E vou mostrar pra você que é a mesma coisa. Né? O cara não vai mandar pra mim. Então é difícil. Então é difícil. Por que o canal não faz? Eu queria fazer uma parada honesta aqui. Pegar, testar a placa e o caralho. Mas é muito difícil você justificar o preço. E outra coisa. E outra coisa. Você acha que faz diferença? Eu chegar aqui pra galera e falar assim. Ó, pessoal. É... É difícil você justificar. É maneiro o Ray Tracing? Um caralho com a 3080. Não sei o que lá. Você consegue rodar em 1080p aqui com tudo no Ultra. Eu chegar e falar isso não faz diferença nenhuma. Porque o Nego compra tudo, cara. O Nego compra. E compra no meu link. Baltar, foda-se. Ó, a 3080 pra mim é maneirona. Tu tá falando aí. Eu entendo. Mas eu vou comprar mesmo assim. E o Nego compra. E o Nego compra. Compra. Tudo que tem aqui no Brasil de rato tá esgotado. Você entra na Terabyte lá, 3080 esgotado. Você entra na Pichal, 3080 esgotado. Você entra na Kabum, 3080 esgotado. E tem algum canal? Eu acredito que não. Porque o Nego não teria coragem de falar uma insanidade dessas. Algum canal falou que vale a pena você gastar 8 mil reais numa placa dessas? Algum canal falou isso? Então, pessoal. Eu, sinceramente, cara... Meu canal não fala mais de hardware porque não faz sentido. Senão você fica maluco lá, igual o PC Facts. Explicando um monte de coisa pra técnica que ninguém quer saber. Ninguém quer entender. Nego quer ver... Sei lá. Não sei. Não sei o que Nego quer ver, cara. Não sei o que Nego quer ver. Mas não vale o trabalho ficar fazendo esse tipo de coisa. Se você recebesse ainda uma porrada de peça... Beleza. Nem a loja que me patrocina, a Terabyte. Me manda as paradas, porra. Nem a Terabyte me mandou. Eu já pedi. Pedi pra Asus. Pra Asus, não. Pedi pra Gigabyte. Pedi pra Gameward. Pedi pra todo mundo, cara. Ninguém mandou a porra de uma placa. Pedi pra Galaxi. Ninguém mandou. Foda-se. Foda-se. Então não tem por que eu ficar falando, cara. Dessa merda. Vocês pegam aí e veem no canal o que vocês quiserem ver. Tirem a conclusão de vocês. Esse vídeo aqui era pra... Pra falar dessa babaquice que tá rolando aí. E que acontece aqui no Brasil também. Quer dizer, o cara te manda uma placa. Porra, de 10 mil reais. Porra, dá uma moralzinha no Rei Trace. E tu fala, caralho, porra, ganhei uma placa de 10 mil reais. Cara, ganhei uma placa de 10 mil reais. Porra, o Rei Trace tá uma merda. Porra, o que que eu faço, filho? O que que eu faço? Você até faz vídeo, né? Você fica com cara de bunda. Você fica entre a cruz e a espada, cara. Entre a cruz e a espada. Porque se você não agir ali na linha, o que que acontece? Você vira o canal Rodrigo Baltar. O canal que mais cresce no Brasil. Você é listado ali igual o Hardware Unboxed. Só esse cara aqui, filho. Não. E no caso do Hardware Unboxed, é pior ainda. Porque o maluco é extremamente profissional. Né? Porque o maluco é extremamente profissional. Então, e pior de tudo. Não dá nem pra você falar assim, pô, mas a AMD não faz. A AMD é outra merda. Aqui no Brasil, então, é outra merda. Uma babação de ovo do caralho. Uma pela saquice do cacete, cara. Ó. Olha, cara. É. Foda-se. Foda-se. É. Eu gosto pra caralho dessas paradas de Hardware e tal. Mas não... Não dá mais. Não dá mais. Né? A minha opinião é compra a porra aí que tu tem. Ah, Baltar, comprei uma 2070. Bota os gráficos que tu quer, que dá pra jogar em 64. E vai jogar. Vai jogar. Essa sempre foi a minha. A minha opinião. Ah, Baltar, mas você fazia overclock. Você, porra, você fazia uma porrada de coisa. Fazia quando precisava, cara. Quando precisava. Hoje, não precisa mais. Você compra um Ryzen 3600 aí. E uma placa de vídeo, uma 2060. Eu não sei nem como é que esse jogo tá rodando aqui nas placas da AMD. Tem uma placa da AMD aqui. Vai testar, Baltar? Não vou testar porra nenhuma. Foda-se. Não vou testar essa merda. Vai ver no canal de Nego que já testou. Que se foda. Né? Não vou. Eu quero jogar. É isso que eu quero. Jogar. Foda-se. Vou jogar bola agora. É isso que eu vou fazer. Sábado de manhã. O streamer tem que se divertir. Fui.